Agora vamos terminar agora o programa de hoje com uma história maravilhosa do Mareta Maravilhosa de Tom Jobim improvisada no Plataforma. No escritório dele, né? O Plataforma era o escritório dele. Conta aí, né? O Tom gostava muito daquela mesa com os amigos todos, né? E os cineastas e poetas e curtidores dele. Então ficava aquela volta ali a tarde toda, casos incríveis. E quem fosse para lá estava perdido, que não voltava para casa, não ia mais para o trabalho, porque era muito papo inteligente, né? E um dia o Miel no meio daquele negócio falou assim, Tom, coisa esquisita que a gente nunca viu você fazendo uma música dessas. É, eu trabalho seis horas da manhã, que eu gosto de trabalhar e tal. Então a gente desconfia, será que você fez essas músicas todas, né? Quantas músicas você tem gravadas? Tem perto de umas 500, né? Por que você não faz uma música assim na frente da gente? Pô, mas aqui não tem nem piano. Mas você só faz com piano? Não, às vezes sai uma melodia no meio da rua, tá andando. Então por que não pode nascer uma música aqui? Pô, mas aqui, aqui agora, assim? É, de repente... Vem cá, Luísa... Aí ele fala, espera aí, mas eu tenho que pensar um pouco, mas vale qualquer um, quer dizer, pode ser um samba, pode ser, pode ser tudo, mas a gente quer ver você fazer um negócio. Então, então vamos lá. Então, dá licença. É. Deixa eu ver. Com letra também? É, com letra também. Mais um pedaço, só. Um pedaço, tá andando. Veado quando dá pra ser valente, sai da frente, sai da frente, viado quando dá pra ser macho, sai de baixo, sai de baixo. Acabou a noite com aquela fada do Tom, quer dizer, todo mundo esperando aquelas... Epa, ué, pedaço, o Tom saiu com aquela marchinha de brincadeira e guardou as boas pra fazer sozinho em casa. E responsavelmente terminaremos o programa de hoje com a música inédito de Tom Jobim, da boemia, viado quando dá pra ser valente, sai da frente, sai da frente. Veado quando dá pra ser macho, sai de baixo, sai de baixo. A gente começou com uma incorreta feminista, termina com uma incorreta. Claro, tá bom. Veado quando dá pra ser valente, sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai de baixo. Sai de baixo, sai de baixo. Podia até botar, é pau, é pau. Elas gostam. Acabou.